Olá, seja bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. No vídeo de hoje, vamos abordar um sintoma que pode causar bastante desconforto, a dor na boca do estômago. Vamos explorar suas possíveis causas e como você pode tratar essa dor de forma eficaz. O que é a dor na boca do estômago? A dor na boca do estômago, também conhecida como dor epigástrica, é um desconforto localizado na parte superior do abdômen, logo abaixo do externo. Essa dor pode ser causada por uma variedade de fatores, desde indigestão até condições mais graves como gastrite ou úlcera pética. É importante entender suas causas para tratar corretamente. Causas comuns da dor na boca do estômago Indigestão, dispepsia a comer em excesso, consumir alimentos muito gordurosos ou picantes, ou ingerir bebidas alcoólicas pode causar indigestão e dor no estômago. Refluxo gastroesofágico DRG é o ácido do estômago que volta para o esôfago e pode causar uma sensação de queimação e dor. Gastrite Inflamação do revestimento do estômago, que pode ser causada por infecções, uso prolongado de medicamentos como antiinflamatórios não esteroides, ANES, ou consumo excessivo de álcool. Úlcera pética Feridas no revestimento do estômago ou do odeno que podem causar dor intensa. Problemas na vesícula biliar Pedras na vesícula ou inflamação podem causar dor na parte superior do abdômen. Estresse e ansiedade O estresse pode afetar o sistema digestivo e causar dor. Tratamento para dor na boca do estômago Mudanças na dieta Evite alimentos gordurosos e picantes. Esses alimentos podem agravar a dor. Opte por refeições leves e balanceadas. Coma em pequenas porções. Fazer refeições menores e mais frequentes pode ajudar na digestão e reduzir a dor. Medicação Antiácidos Podem neutralizar o ácido do estômago e proporcionar alívio imediato. Bloqueadores H2 inibidores da bomba de prótons Reduzem a produção de ácido estomacal. Consulte seu médico antes de usar qualquer medicação. Estilo de vida Evite fumar e beber álcool. Ambos podem irritar o revestimento do estômago e aumentar a dor. Gerencie o estresse. Técnicas de relaxamento, como meditação e exercícios de respiração, podem ajudar a reduzir a dor causada pelo estresse. Hidratação Beba bastante água. A água pode ajudar na digestão e aliviar a dor estomacal. Consulta a médica. Procure um médico. Se a dor for persistente ou severa, é importante consultar um médico para um diagnóstico adequado. Testes como endoscopia ou ultrassom podem ser necessários. Conclusão A dor na boca do estômago pode ser incômoda, mas com as medidas certas, é possível encontrar alívio e melhorar a qualidade de vida. Lembre-se de que é importante entender a causa da dor para tratá-la corretamente. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Finalização Obrigado por assistir e apoiar o nosso canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Juntos, podemos aprender mais sobre como cuidar melhor da nossa saúde. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!